O Parque da Matinha foi criado em 1991 após mobilização da população local, envolvendo o bairro e a região. Com 15.700 metros quadrados de extensão, 80% de sua área possui mata nativa de várias espécies. O Parque da Matinha possui área para contemplação, possuindo bancos para as pessoas poderem ficar sentadas, além para a prática de esporte. O Parque da Matinha foi criado. O Parque da Matinha foi criado. O Parque da Matinha foi criado. O endereço do Parque da Matinha é Rua Leôncio Chagas, 350, bairro União, em Belo Horizonte. Seu funcionamento é de terça a domingo, entre 8 e 17 horas. Entrada gratuita. Então vim a visita esse belo paraíso natural de Belo Horizonte, localizado na região nordeste de Belo Horizonte.